Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Ai que delícia, nossa que inveja. Pera que eu achei que aqui já era o final, já estava muito feliz, estava gozando à toa, véio. Que importante... Sobe, 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 sobe... Amarei, 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 amarei. Às vezes você tem que poupar até o pau. Mano, não dá para poupar não, ele tem que ser utilizado. Mano! Alguém sabe? Isso aqui é um labirinto, não é essa buçanha aqui? Não sei, cara. Eu não lembro. An, Robson, Nemo, valeu aí pelo follow, mano. O que foi, Munchkin? Eu joguei isso, sei lá quantos anos, mas era, acho que menos que 10. Menos que 10? É, a gente vai ter uns 9, 8 anos quando eu joguei no Super Nintendo. Mas quantas fases faltam pra zerar? Faltaram 10, 15, 20? 40, 50. Vamos falar isso, vamos pro seu time. 50. Sim. Ah! Por que tu? Melhor eu jogar Kaizo Sonic. Kaizo rolo o que, velho? Não, mano, é um jogo que você vai gostar. Ah, vou botar você pra jogar Kaizo Sonic 2006, vamos ver se você vai gostar disso aí. Ah, eu já tô jogando o Kaizo Crash, não precisa jogar outro. Kaizo Sonic 2006, hashtag Puma joga Kaizo Sonic 2006. Não sei nem se tem, se não tiver a gente cria. Nossa. Caralho. Não, eu vou botar ele pra jogar Despacito 2 Kaizo. Despacito 2 Kaizo Mode. O... O Gabs, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Faça. Cê é bicho. Ah, eu sou ou não? Não, isso é uma certeza. Mas sim, é... É uma pergunta retórica. Você sabe se o Guinness costuma lavar o pé? Ah, entendi a referência. Ah, não. Essa foi fácil. Eu acho que ele não lava o pau, mas o pé ele lava. Que? Parece que você não esperava esse plot twist aí. Vai ter que amputar, né? Não tem por que amputar. Caralho. Queijinho. Ah. Queijinho de blusão. Queijinho de blusão. Pior que o blusão, velho. Faz do mijo do blusão. Acho que o blusão deve ter o pau mais tóxico da humanidade, velho. Acho que aquilo lá você toca em alguém e a pessoa desfaz na mesma hora, tá ligado? Caralho. É sério. É o pau do Thanos, né? É o pau do Thanos, velho. É uma manopla do infinito o pau dele. Só que você tem que tocar nas pessoas, entendeu? Você não pode simplesmente... É o pau no seu... Ah, vai tomando burro na mão do seu... É o pau no 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 seu... Caralho. Ah, que delícia. Nossa, agora eu vou foder com todo mundo. Agora eu vou foder com todo mundo. Não, antes de um jantar. Tem que ter jantar de Lula de Velos. Que? É, ele disse que ia foder com todo mundo. Tem que ter um jantar, um Lula de Velos. Tem que ter jantar, vamos comer o Lula Molusco e ficar feliz. Tem que ter formalidade, né? Tem que ter formalidade, velho. Que formalidade? Não tem formalidade, velho. Lula Molusco não tem formalidade pra me matar ou vamos? Lula Molusco. Pode ir embora. Não quero mais você. Lula Molusco. Lula Molusco. Já faltava o motor crash. Que foi, Restart Gamer? Que cê tá falando desisto aí. Nunca desista dos seus sonhos, mano. Vai tomar no... Não, pera. Caralho. Que? Tô zoando, caralho. Nunca desista dos seus sonhos vai tomar nunca. Pera. Que que isso tinha a ver? Nossa, achei que... Talvez... Talvez... Talvez seja... Eu jurava que o jogo tinha bugado. Achei que tinha ficado ponto e z o jogo. Antes de se servir, precisa servir a sua comida. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa senhora. Cê não é bug do jogo não? Que porra é essa? Não. Inclusive eu vou dar load no meu save aqui porque... Não, é do... Do jogo mesmo. É porque é escuro. Tem que chamar o... Tem que chamar o pardal do demônio o demoníaco. Mas é um periquito. É um periquito. Eu vou falar o que é um periquito. Mas é mesmo. É um periquito. Periquito é o caralho. Mas é um periquito. Também pode ser chamado de periquito. É um... É um... É um... É um papagaio, velho. É um periquito. Onde vocês estão vendo um periquito? Não, é um periquito, velho. É um periquito. É um periquito. Não é um periquito. É um papagaio. Não, não é piquito. Não é piquito. É periquito. Não, não é um... Não é um periquito. É um papagaio, ó. Olha o bico dessa porra. Olha o bico dessa porra pra ser um periquito, cacete. Mas é um periquito. Periquito. Que agonia que dá. Agora a gente tem uma nova discussão na turma. Periquito ou papagaio? Para pito. Para pito. Pra mim é periquito. Para de ver aqui, periquito. 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 Você já tá tomando uma culpa? E eu já tô morrendo por causa do periquito? Não dá puta. Mas você tá morrendo não. Mas é um periquito. O periquito tá te ajudando. Mas você tá morrendo por culpa sua. Tá, vendo? O periquito tá te dando luz. É o Loro José. Ou seja, um papagaio. Ela lembra, é um periquito Pintoquito o que, velho? Pintoquito o que, mano? Cara, a palavra periquito é tão legal É mais legal que pintoquito Calma, calma, calma Tem que ser um pulão fudido Ô, Gabs, o periquito te dá dano? Não Valeu, Spider-Hamer, pela coquinha Não tem Não, pera, não tem periquito Papagaio tem? Não, não tem periquito Ah, mano, eu não queria banana, velho, seu idiota Mas banana faz tão bem, tem potássio Por que você não quer banana? Eu não quero ir no cu, banana já tem um cheio de banana aqui Quero vida, quero balão, velho Quero esgade, quero balão Bota o gizinho aqui Se você comer banana, você vai rir Eu não quero rir Eu quero passar Eu quero passar na fase do periquito que eu não gostei dessa fase do periquito Aí, é o periquito, tá vendo? Não, papagaio, você me confundiu Não, 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 já Papagaio, papagaio, papagaio Ou é periquito Papagaio Você falou periquito? Não, papaquito Não, que paquito, que eu Nossa, quase curta essa dúvida do papagaio Eu já falei, mano É um perigão É um periquito É um periquito, cara Vou salvar aqui Periquito? Fala nada pra você Valeu, senhora golden Caralho, esses flashs desse periquito estão me dando dor no olho, velho É, pena que não é periquito É papagaio É papagaio É papaburger, mano Opa, tem um barril aqui, hein Não sou trouxa, não O papaburger, ele tá morto O Ronald matou ele Matou? E escondeu o corpo lá Matou 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 O hambúrguer, o turma toda Os hambúrgueres, né Onde você acha que ele escondeu? Ah, faz sentido Eu até esqueci o nome do resto da turminha do Donald Papaburger, shake E bird Opa, pássara É qual que é o nome? É bird Periquita Ah, periquita Aquela burguer É pir É papaburger, shake, Ronald, bird Nossa, eu já falei, você falou papapiriquito Eu lembro como se fosse hoje Não Nossa Olha esse crocodilo Como vou longe É, parece que tá tirando foto com fã Era só eu que chamava lá de beard É, eu chamava de bird Porque eu vi no comercial Papaburger, shake, Ronald e bird Ai Vamos lá Não, é beard Tinha esse ai no comercial? Não, isso foi Deu quase morrendo mesmo Ignora Ignora esse grito de pai de família Ponto ez aqui Aliás, aliás Quem jogou os joguinhos do Mac dessa época? Eu joguei, inclusive eu tenho vontade de trazer Em live Não, não, não Mas os jogos antigos Tipo que o Ronald McDonald Fazia tipo um show do milhão Tinha um que eu achei que Ah não, esse mesmo Tinha um que era tipo Yu-Gi-Oh Não era? Que era o do Papaburger Tinha, era o Ogopogos Era do Papaburger Eu tenho até hoje os quatro Você tem? Tenho Você upa as ISOs pra mim Eu tô querendo muito esses jogos Se eu conseguir eu posso upar Mas eu tenho aqui inclusive Deixa eu ver se eu acho Não, eu tinha Não sei se eu não tenho Deixa eu ver aqui Vi isso agora Achei tudo, viado Olha aqui, ó Os três CDzinhos, mano Só não tem do Ronald Ah, mas o do Ronald Mas o do Ronald Pra te falar a real Era o que eu não curtia muito não Os mais legais Era o primeiro E o terceiro, mano Esses dois eram muito loucos É, o Rockies Se eu conseguir trazer Algum dia eu trago, mano Ah, não E opa E opa E opa As ISOs pra mim Principalmente do 1 E do 3 Do Yu-Gi-Oh Do Yu-Gi-Oh Do Yu-Gi-Oh Aliás, o 4 O Gabs O Gabs Vende isso num trato feito Você vai ficar rio Não, mas o Gabs Nossa, o Gabs O que? Mas na real Opa Os três pra mim Se possível Porque eu lembro Que o CD4 Que é da Bird Tinha dois jogos Eu não lembro de um deles Mas tinha dois joguinhos Caralho Era dois em um Nossa, mano Esses da Bird Valeu aí, Samuel Pelas coquinhas Pera aí, gente Pera aí, pera aí É o que eu acho Calma Eu certeza que não Nossa Eu queria ter o do Ronald Tinha um do Ronald Lá Que era um jogo De resgate aos bichos Mas acho que eu tinha isso Dele, você tá Inclusive foi o vídeo Que eu te mandei Outro dia É, esse mesmo Quando eu procuro Quando eu procuro O jogo Quando eu procuro O jogo do Mac Eu só acho Nada a ver Do que eu queria Grosso Valeu aí Obrigado, Ramus For your follow Hum, achei Ah não, era do Zen Do, era do Ih, esse bobo Acho que é esse Que viado Deixa eu mandar uma foto Cadê meu celular? Por favor, não é possível Deixa eu ver se é ele Não, eu vou tirar uma foto Você vai ver se é isso Nossa Tá intenso demais Ele tira a foto E faz debo Acho que tem alguém roncando já Mas enfim Peraí, só fica ensinando Pra você Não, vamos ver se ele Meu Deus Matei Nossa, que treta Valeu, Thiago Spider Games O Inconveniente Samuel, muito obrigado Gente Nossa, eu tenho E eu tenho um monte De CD de Ter com a Caralhada de jogo Nossa, tira a foto De tudo Eu quero ver se tem algum Não, não Não, calma 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 Deixa eu te mandar Primeiro esse Que você está suspeitando Que é um que você tinha Calma Nossa, esse mundo Eu ouvi falar Que ele é muito treta Velho Das máquinas Se for o que eu estou pensando Queima essa isa agora Pra mim, mano Queima Na frente dele Eu nem sei se esse CD pega Velho Tem que ver se ele ainda Pega aqui Depois Que jogo que é? Vocês estão falando Eu fiquei tão sério Juntando achar os jogos É aqueles CDs lá Que Sabe aqueles CDs Que vende em banca Que era cheio de joguinhos Tipo, 200 jogos Eu tinha um Que eu morria Que foi onde eu conheci Metade dos jogos Do Super Nintendo Que eu conheço hoje Mais da metade Era de emulador De SNES Eu tinha um monte Desses CDs aí Só que não são todos Que funcionam mais Eu conheci muito o jogo Do Turbo Graphics Desse jeito O PC Engine Então Eu conheci o jogo De Atari Assim Ah, eu também Joguei um pouquinho De Atari Valeu Zero Samba Pela coquinha Mano, é nóis Opa, peraí Zero 1? Zero 1 Eu acho que eu não Eu acho que eu não salvei Depois que eu matei o chefe Eu não salvei Eu lembro de um O meu Editora Europa Tinha uma Esse é o último mundo Na verdade Eu acho que esse é o último mundo Com a certeza Então você já tá zelando E CD-ROM Uma revista Chamada revista do CD-ROM Eu não sei se eu vou passar desse Porque esse é o mais treto Eles vinham com muitos programas Eu lembro de um que meu pai tinha Tenho certeza Era o A edição 20 Da revista do CD-ROM E tinha um jogo Neve nele Muito parecido Com o que hoje É o Payday E cara Era muito legal Tá, eu sei É a piadinha bosta Não, eu faço ela Eu achei engraçado O TG Esse é isso Ah, o Discord bugou a foto Porra, eu tiro a foto do jeito certo O Discord vai mandar errado Ah não Mandou certo Vê se é esse CD aí Nossa, ele tá roncando mesmo Ele tá roncando Quem? O nome fez Ele dormiu Tá dormindo Ele dormiu Ele dormiu Ele dormiu Eita, pô Peraí, peraí Peraí, vamos ouvir Vamos ouvir Calma Olha que cuzão Ah, seus caras são muito Uma Não é esse Mas eu acho que ele tem Um que eu tô procurando Peraí, TG Peraí Peraí Tem um Godzilla lá Vai no quarto com ele Não é esse Não, mas Mas é parecido Ah, não parou de roncar Eu vou ver o seu up Esse negócio pra mim Sério Só um fake Uma outra hora eu vou ver o seu up aqui Eu tenho que baixar um programa de queimar isso Eu não tenho Baixo na sua mãe, aquela vagabunda Ainda bem que eu não consigo dormir em cal Gorila do caralho Você pode fazer um favor pra mim? Hum Porque o som do menu eu lembro que era estourado pra caralho Não, mas você tá de fone Mas eu lembro Mas o meu áudio vaza No mic Relaxa Mas eu lembro Mas eu lembro o menu como é que é Eu lembro bem como é que é Tinha uma navezinha que mostrava o jogo de ação Um carro da NASCAR Que era o de esporte Tinha um tabuleiro de damas Que era o de Puzzle Era mais ou menos no Snipe aí Que era o menu dele Aí depois você clicava Aí tinha uma lista na esquerda com os jogos Aí embaixo tinha voltar Uma opção no meio que eu não lembro E jogar na direita E tinha uma tela à direita Um pouco assim no meio Que mostrava uma tela do jogo Eu lembro bem desse menu Eu acho que esse pneu vai ter alguma utilidade Não é possível que eu esteja trazendo Ah, pra você poder fazer classfit Vou fazer classfit pra mãe desse dinossauro aqui Que tá me atacando Dinossauro não Crocodilo Caralho Eu tenho uma ISO Salva Dinossauro ou crocodilo? Crocossauro E aqui a gente não tem debate Caralho Dinodilo Dinodilo Dingo dali Nossa, eu arrancando de novo Nossa Meu Deus Agora eu quero escutar Pera que eu já dormi em cal várias vezes Inclusive eu vi no Cabo da Ciola Então eu não reclamo Que? Cara Deus Eu já dormi em cal e vi no Cabo da Ciola Sério isso É, graças a Deus Eu não consigo não, cara Foi com o Alexis ainda, mano O Alexis e uma galera aqui na cal Ai meu Deus Engraçando Não, é humano É um Caralho Vontade de comer sopa Não Tomar a sopa, meu querido Comer sopa E você fode com a Ah, você só é de português, véi Ó, Gabs Eu achei o meu CD de Sonic CD do PC, véi Sério? Uhum Quero Separa aí pra eu roubar, véi Na baixa Ele nem deve rodar, véi Tá meio zingado, é velho Não, mas não tem problema Eu pego pra mim Eu gosto de colecionar Mano, Windows 95, viado Caralho, viado É o que tem o íconezinho lá Que você acha da hora? É, o Sonic com a Pedra do Tempo Aí o CD é amarelo E o Sonic é um azul Um pouco clarinho Escrito SEGA Eu sou SEGA Nossa, mano, de verdade Velho, isso aqui vai ser foda, mano Quero muito saber se esse CD é eu Que eu tô procurando há um tempão Isso vai ser foda, viado Pera aí, eu vou tentar Ah, eu esqueci O que? Não dá pra fazer isso Ah, tem padrão Meu PC não tem leitor de... E de CD Parabéns Manda por correio pra mim Por favor Manda por correio Ele não tem, véi Eu abri mão Eu abri mão porque eu quase não jogo coisa de CD no PC É tudo digital Porra, separa todos esses sereis de vários jogos Você manda pra mim, cara Você sabe quanto estar o dólar? Sabe o que é pior, mano? Nossa, essa fase eu conheço Puta que pariu Essa fase, mano Nossa Olha, eu dá pra fazer a escana que é o seguinte Se o Gabs trouxer um... Não, se eu for na casa do Gabs ou outra coisa assim Não, você não vem mais aqui Caralho, deixa eu falar Só se a gente for pegar pizza de entulho, aí você vem Ai, meu caralho Eu não consigo me mais muito isso aí, porra Não, tipo, se eu achar um PC Que tem leitor de CD E a pessoa atualizar Eu coloco o jogo pra... Pra ver se ele ainda rouba O CD, na verdade Então Tem o notebook do Gabs Ah, não! O Gabs precisaria vir pra cá pra testar Não, véi O esquema é você vir pra cá e a gente testar aqui Cara Uh, usei Valeu, senhora, Golden Pela coquinha Tempo, mano Você vai encontrar o Gabs essa semana, não vai? Sim, então Olha o esquema aí Sério, eu vou te cobrar isso Não, você cobra do Gabs Não, você cobra do Gabs Porque... Cobra nada, meu não O PC não tem, cara O PC não tem entrada, velho Mas eu vou cobrar de você levar pra ele Ah, você... Não, ele vai vir pra cá, mano Eu já dormi em live, sim Não, já dormi em live, não Já quase dormi em live Mas não é esse mesmo, TG Você viu a foto? Não é esse mesmo? Meu Deus Você lembra como era a revista? Ah, 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 ah Era das mesmas cores do CD Você lembra de alguma revista que tinha? Caralho Se é que é verdade, eu acho que eu nem abri a revista, cara Eu só peguei o CD e a revista foi meu Falei, foda-se, velho Não, desculpa fora a revista Essa fase vai ser broca, gente Ah, calma Não, não, não Acaba pessoalmente, já não lembro não, velho Que um gordo É, isso aí eu já não tenho certeza não Essa fase vai ser mais broca que meu pau, velho Pior que na real, mano, se eu tivesse um leitor aqui, alguma coisa, eu até ia tentar ressuscitar um CD desses jogos aqui que tinha uns joguinhos daora aqui num outro CD aqui que eu tinha Cara, tem um jogo desse tipo de revista que eu quero lembrar ROLA Era um joguinho de plataforma muito legal Desculpa, gente, se eu tô deixando uma pessoa ou outra no vácuo aí é porque eu realmente não vejo, não é de propósito não Foi mal aí, gente Não fiquem bolados Não dá pra não focar nessas partes aqui, é muito treta, velho Dá, se você tiver uma câmera maneira Nossa, sério, eu vou botar o meu Deus, você tá Pô, minha esperança de achar esse joguinho de novo Isso me lembra quando eu achei o jogo pra Ana lá, aquele jogo lá que ela ficou procurando por anos e não sabia nem o nome Aí eu achei, por coincidência Ah, eu tenho jogos que eu fui procurando por anos e nunca mais achei mesmo Eu também Desses jogos clássicos, o único que eu mantenho a mídia até hoje são dois, é o Croc O primeiro Croc E o joguinho de pano chamado Speedy Eggbear Tem uns jogos de RPG Maker que eu joguei na minha infância que eu queria rejogar, mas que não existem mais na internet Quais? É o Maker que eu salvei aqui É Agente X, por exemplo É jogo de RPG Maker, é Você não vai conhecer Meu Game Maker era antigo, antigaço Alguém já jogou Torrens Passage? Acho que só eu e meu pai jogamos isso aí na história da vida Qual? Torrens Passage É o jogo do Point and Click Eu achei que você ia falar Dark Passage, que era um jogo de... Não, Dark Passage não Era um vídeo de celular, não era não Meu Deus Eu acho que o Jovem Nerd falou desse jogo O Jovem Nerd nem a gente Noo Ai, Gabs Oi Você topa trazer o Note aqui pra gente testar esses CDs aqui? Só pra ver se funciona pelo menos? Achei que tinha resetado Oi? Topo Você topa trazer o teu Note aí, já que a gente vai na BGS mesmo? A gente tenta ver aí Só que é uma pena, velho Porque o meu Note tá quebrado, velho Putz Mas se você quiser, você pode deixar o CD comigo e eu faço isso daqui de prazo, velho Não, não Não, é que Não, é que tipo Eu precisava... Não, é que Não, é que Não, não, não Calma É que tipo Foi 10 vezes? Não, é que Sem espaço, meu povo Sem espaço Não, calma Não, não Não, é que Não, é que Calma Calma Tá, tô calmo Vai, fala Não, é que Não, é que Tem um CD aqui Que é esse Eu tenho um CD aqui que é o seguinte Tem um joguinho de corrida aqui Que tem uma musiquinha de menu que eu achava muito foda Só que como eu não tenho mais o leitor Eu não tenho como conferir isso Por isso que eu não queria deixar o CD Porque eu queria ver e anotar o nome Ou pelo menos gravar a musiquinha pra depois converter e guardar Porque eu já tentei procurar tudo que é jeito, velho Era um joguinho tipo Fórmula 1 e Daytona É isso aí, nome de fake, assim, velho Só uma honra, cara Ô, Gavis Oi, fala Aproveitando que você é o Jean Wyllys Não Em que YouTube famoso você vai cuspir se você ver na BGS? Eu vou no... Ele ia falar o nome, mas deixa quieto Eu não quero mais B.O. assim, não Vocês sabem o que eu quero falar que eu tô ligado E eu sei que ele vai estar na BGS, então... É o inimigo lá do Jack Sparrow Não, não é ele É aquele cara do... É o Deus É o Deus Não, é o Deus Ai É o Arthur Israel, KTG Ah, é o Arthur Isvael, verdade É Israel, Arthur Isvael, isso aí Essa coisa foi muito escrota Não, não dá que parar Alá, rocba